Olá meus queridos! Olá pessoal! Marilene, o que é o Canadá Virtual? É uma novidade para todo mundo que procura conteúdo confiável sobre como vir para o Canadá, como é a vida no Canadá, como se organizar, como obter trabalho, sobre tudo! Vamos falar mais! Roda a vinheta! Bom, o pessoal estava perguntando, Marilene, a gente lançou o nosso teaser e o pessoal ficou desesperado o que é o Canadá Virtual e agora nasceu! Nasceu e a gente está muito feliz com o lançamento, é uma coisa diferente no mercado, eu acho que não tem nenhuma outra da mesma forma para o mercado para brasileiros. Basicamente, a gente vai entregar cursos online que explica sobre o processo de vir para o Canadá, coisas do dia a dia, estilo de vida, o que mais, Dmitry? Tudo aquilo que você gastaria muito tempo para aprender, você vai ter agora de uma forma organizada, lúdica, clara, direta ao assunto, né Marilene? E confiável! É a diferença da Evisa, também está por trás desse projeto, né? Que tudo que for relacionado a vistos e imigração para o Canadá, a gente não vai simplesmente falar baseado na nossa experiência, a gente vai falar baseado no conhecimento técnico das leis canadenses. Pois é, inclusive com especialistas, né? Cada curso do Canadá Virtual é criado por alguém que entende daquele assunto e que vai organizar essa informação, estudar, né? Organizar de forma confiável, as fontes confiáveis, né? Então todo o material que você encontrar no Canadá Virtual é muito consistente, né? É muito trabalhado para oferecer para vocês um ótimo produto que realmente vai fazer diferença no seu projeto Canadá. Não só de migrar, mas mesmo depois de migrar também, isso vai fazer diferença. E a gente já começou com dois cursos no ar, são cursos com as informações mais pedidas pelo público. A gente já lançou um curso dos caminhos da imigração e como você fazer o seu currículo para trabalhar no Canadá e também nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouco mais sobre o curso daqui a pouco. Mas, Marilene, me diga uma coisa. Qual é a diferença do Canadá Virtual e do trabalho que a gente já faz há quase 10 anos aqui no Canadá Diário e você também já faz no E-Visa, no site da E-Visa, no canal da E-Visa também? Qual é a diferença? O que o Canadá Virtual oferece de diferente? Quando a gente faz os vídeos aqui, né? É mais de uma informação geral, é para responder perguntas, é um formato mais de entrevista, uma coisa mais solta, mas não tão detalhada, não tão didática em relação aos processos, por exemplo, como entender globalmente como funcionam as opções. E o Canadá Virtual vai te proporcionar isso, né? Não é só você entender de forma geral, você vai entender de forma detalhada. E a gente sabe que dar um passo, por exemplo, de imigrar para o Canadá, ou vir com a sua família, seja que para estudos, seja para trabalho, é um passo muito importante, né? Que requer muito planejamento, muito preparo financeiro, e quanto mais informações, melhor. Não de uma forma tão genérica, mas de uma forma mais didática, mais completa, que vai permitir efetivamente você entender todas as variáveis do processo, ou, como você colocou, não é só do processo de vícios e imigração para o Canadá, mas também da vida aqui, como emitir os documentos, como aplicar para vagas, como você vai atender o seu objetivo em cada passo do seu projeto Canadá. É, e como a Marilene falou, o Canadá Diário, por exemplo, a gente dá as informações de uma forma genérica, né? A gente abrange um público muito grande. O Canadá Virtual, ele vai focar. As pessoas, às vezes, perguntam para a gente informações sobre coisas muito específicas, né? E a gente não tem como detalhar aqui no Canadá Diário, porque a gente atinge uma audiência muito grande, né? Muito variada. E lá no Canadá Virtual, você vai escolher o que você quer de uma maneira focada, e você vai ter essa informação em forma de curso mesmo. E no Canadá Diário, tem muita informação que se mistura também com a nossa opinião. O Canadá Virtual, não. O Canadá Virtual é focado somente na informação. Muito diferente do que a gente faz aqui no Canadá Diário, né? A gente está falando de cursos aí com uma, duas horas de duração, às vezes, duas horas e meia, por exemplo. E a gente sabe que é muita coisa para absorver de uma vez só. Então, se você tem aquele curso, você vai poder pausar, voltar, você vai poder ouvir novamente. Então, é muito melhor do que uma palestra, por exemplo, no qual você vai ter o total controle de falar, não, vou voltar esse conteúdo, vou ouvir de novo. Preciso repetir para entender mais uma vez. Parei o plano, vou retomar o plano, ele vai estar à sua disposição. Pois é, e não é só isso, não. Vai ter também material complementar, quiz, para você reforçar o aprendizado. Então, é um material muito rico que você vai ter à sua disposição, que, de outra forma, você não teria. Vai estar tudo organizado lá dentro daquele assunto. Os cursos. Vamos falar, Marilene, agora sobre os cursos que estão no ar agora. Então, para o lançamento, a gente colocou dois cursos no ar. Um curso que fala sobre os principais processos de vistos e imigração para o Canadá. Então, um overview sobre tudo, tudo. Visto de visitante, visto de estudo, visto de imigração, processos de imigração, uma pincelada, assim, bem detalhada de todas as possibilidades. Inclui também um overview dos principais processos provinciais. A gente também fala, assim, de exemplos de perfis. A gente fala lista dos NOCs para você entender. A gente explica quais são as variáveis que você tem que considerar, né? O que é teoria, o que é prática. Então, tem bastante coisa legal. Eu fiz com todo o carinho e espero de verdade que vocês gostem. Muito bacana. Um curso de mais ou menos duas horas e meia. Então, ele é bem completo mesmo. Você vai poder acompanhar ele no seu ritmo. O link está aqui na descrição do vídeo. Vale a pena vocês conhecerem. Esse curso foi o que a Marilene fez. E eu fiz um curso sobre como você preparar o seu currículo, o seu resumê e a sua cover letter para trabalhar no Canadá e nos Estados Unidos. Eu garanto, se você seguir as regras que você vai aprender nesse curso, seu currículo e sua cover letter vão se destacar dos outros candidatos, dos centenas de outros candidatos. E também é um curso bem completo também. Tem mais ou menos duas horas e meia. Então, você vai aprender muita coisa. São muitas dicas. A gente sabe que tem muita gente que fala sobre o Canadá e sobre diversas coisas, sobre os processos, sobre como arrumar trabalho, etc. Mas isso não é só a nossa experiência ou o que alguém ouviu falar. São coisas que realmente funcionam. Eu até gostaria, Dimitri, que você explicasse, porque essa ideia de você fazer o vídeo sobre resumê e cover letter foi quando a gente estava num bate-papo e você comentou que você participou de um curso de duas semanas. Curso full time de duas semanas, assim. Então, foi uma coisa intensa mesmo. E como isso refletiu no seu momento inicial aqui no Canadá e depois também, né? Sempre quando você estava buscando oportunidades ou ajudando as pessoas, como que você tinha essa base para ajudar as pessoas. A gente falou, poxa, vamos transformar isso num curso então, né? Talvez as pessoas não conheciam esse seu lado, né? Pois é. E detalhe, não é só isso no curso. Vamos ter exemplos práticos e reais, inclusive o meu exemplo pessoal. O currículo que serviu para eu conseguir um trabalho dentro da Ubisoft. Mostrar detalhe por detalhe do meu currículo. A gente vai esmiuçar isso daí. Por que eu decidi usar cada frase do currículo? E você vai ver isso na prática, com exemplo real. É uma coisa assim, inédita. É uma coisa que nunca falei aqui no Canadá Diário. E é realmente uma fonte inestimável de informação. A gente espera que a gente possa agregar muito valor para vocês nesse Plano Canadá. Que não vai ser só quando você está no Brasil, vai ser também quando você está aqui. E tem muito mais coisa vindo. Então se você tem sugestões, ideias, quer que a gente prepare cursos específicos, escreva aí nos comentários. A gente vai trabalhar duro para entregar um conteúdo de qualidade, organizado e, de novo, confiável. Essa é a palavra. O link está aqui embaixo. Navegue nas páginas dos cursos, porque você vai ter informações detalhadas. E o pessoal do Canadá Diário tem desconto, né Marilene? Isso mesmo. Não podia faltar. E você que está assistindo a gente, vai ter um desconto especial de lançamento. Então não perca, cheque o quanto antes. E tem mais novidades. Quem assistiu o curso de imigração, vai ter desconto na consulta. Olha aí. Muito bom, muito bom. Está aí nosso filho, né Marilene? Nasceu. Nasceu nosso filho. Foi um parto difícil. A gente trabalhou muito. E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Certeza absoluta. E agora a gente quer o feedback de vocês. Façam os cursos. Naveguem. Conheçam o material. Entre no link abaixo, sem compromisso. Entenda melhor o que a gente está propondo. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. E isso vai mudar a vida de vocês. A gente está dando para vocês o caminho das pedras. A forma mais fácil de você não só imigrar para o Canadá, mas você ter sucesso aqui no Canadá. Não é Marilene? Exatamente. Que cobre desde o seu planejamento do Brasil, até realmente a vida aqui, o dia a dia, e tudo o que você precisa conhecer, para realmente ter uma adaptação 100% e se tornar um canadense. É isso aí. O slogan do Canadá Virtual, como é que é? Tudo o que você precisa saber sobre o Canadá em um só clique. Olha só. Espero que vocês gostem. De verdade, a gente fez com todo carinho. É isso aí. E agora eu quero vocês lá no Canadá Virtual também. É isso aí. Se inscrevam no canal Canadá Diário, mas corre lá no Canadá Virtual para checar os nossos cursos, que estão muito bacanas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E vai ter muita coisa pela frente, hein? Vocês aguardem. Fique ligado. Valeu, meus queridos. Beijo no coração.